oi boa tarde oi boa tarde eu ganhei essa coleção mas eu não sou muito achigada você queria vender? sim, se eu não se interessaria a comprar deixa eu ver os anéis vai gostar sim uma edição atual vou feitar agora deixa eu ver o ano 2020 atual jrr 70 70 70 maior de idade? sim Olha, a 70 eu não consigo dar, porque a gente também não vende muito caro aqui, né? Se procurar vender o valor menor possível. A gente paga um pouco menos, sabe? Conseguiria pagar até 40 reais. É muito pouco. Quanto você queria no mínimo? Até uns 50 vai. Sim. Entendi. Então, negócio fechado. Tá bom? Vou fazer o recibo, vou fazer assim, tá bom?